Vem falar oi Estamos aqui, gente Da minha vida Se você está aqui assistindo meu vídeo de lenda Muito obrigada, tá bom? Então, hoje eu venho falar Mais uma história de lenda Hoje eu vou falar Sobre túnero Aqui no Japão Eu não lembro muito do Brasil Não lembro muito porque eu estou 17 anos fora do Brasil, não me lembro como é que era no Brasil E aqui no Japão A coisa que mais tem de uma cidade para outra Que você vai viajar Tem muito, muito, muito mesmo É túnel Não sei como é que fala túnel É túnel em português Sabe o negócio assim que tem montanha por cima E você passa por baixo Tem um buraco e você passa por baixo Então é túnel No Japão a gente fala túnel Não sei se é túnel Não sei como é que fala em português Mas assim é túnel Túnel Ai gente Abafa, tá? Abafa aí A Patrícia fala tudo errado mesmo Então eu vou contar a história para vocês Do túnel Do túnel Que tem aqui pertinho de casa Meia hora Daqui meia hora Só que se vocês quiserem Eu posso ir lá Daqui meia hora Eu chego lá Mas eu nunca fui, sabe? Quem foi muito foi meu psicólogo Ele foi muito Contou muitas histórias Coisas que ele sente quando ele vai lá Então assim Eu acredito nele sim Então gente Contar para vocês, tá? Falar sobre essa história Desse túnel que tem aqui Na divisão de Aitken Para Shizuoka É um túnel muito assustador Que dizem que à noite Aparece Tem muitas pessoas Que tem muito acidente De carro lá Tem bastante Viajante Aitken para Shizuoka Atravessando esse túnel Para chegar até Shizuoka Ou então até Aitken Mas em 2008 Para cá Esse Foi um pouco desativado Essa rota foi um pouco desativada Porque tinha muitos acidentes Dentro desse túnel Ou próximo ao local do túnel É um lugar assim Bem assustador mesmo Sabe? Então assim Principalmente à noite Se você for passar por lá Você fica morrendo de medo A imagem do túnel É assim, ó Esse é o túnel, tá? Olha só Aí vem assim Aqui tá, né? Olha Assim a imagem do túnel, tá, gente? Então dizem que O nome desse túnel É túnel É túnel Kiu Honzaka Túnel Ele fica aproximadamente Da vila de Mikabe Uma cidade que fica ao lado Da minha cidade aqui E É do santuário de Asama Popularmente Conhecido como Santuário de Kubigari O significado de Kubigari É pescoço cortado Então assim É Esse túnel fica nas dívidas De Aite quem Pra X-Uoka quem, tá? E Em frente ao túnel Tem essa Tipo uma cabaninha Sinistra aqui, ó Eu, hein? Eu tenho idinho de ir lá, hein? Mas Se vocês me pedirem Pra mim ir lá, gente Eu posso ir durante o dia Mas eu conheço uma pessoa Que foi durante a noite Filmando e não sentiu nada Sabe? Então Tem muitas coisas nesse túnel Tem muitas coisas assim Aqui, olha Eu vou passando aqui Pra vocês verem Ai, gente É só vocês Colocar aí no Google É... Deixa eu ver o nome aqui Pra vocês Colocar aí no Google Túnero De Ronzaca Vai aparecer E vocês vão ver Bastante as fotinhas Tem até vídeo de pessoas Assim, comum Que foram lá, tá, gente? Não tô no empete Pra mim ir lá Agora não Porque agora eu tô grávida E eu ouvi falar também Que a noite aparece Uma mulher Tem até assim Uma mulher grávida Que aparece lá Toda vestida de branco Andando pra lá e pra cá E tem muitas pessoas assim Que tem sensibilidade A escutar espírito Escuta a mulher chorando E tem uma pessoa também Andando uma mulher Dentro do túnel De kimono também Então assim, tá? Se vocês querem ver Conhecer Onde que é esse túnel É só vocês colocarem aí No Google, tá? O túnel de... É... Nanda Take Nanda Take Túnel Ronzaca Que vocês vão ver os vídeos Tem bastante vídeo de lá, tá, gente? E assim, meu psicólogo Que é meu ex-marido Ele conta bastante coisa Ele vai lá direto Ele gosta de sentir espírito, sabe? Ele é uma pessoa assim Que ele adora ficar sentindo espírito Então ele vai lá direto Pra... Pra ver, né? Pra sentir As energias Pegar as energias, sabe? Então Então tá E... Eu ouvi falar também Sobre a lenda Aproveitar pra falar também Sobre a lenda Do túnel Que tem lá em... Não da Take No Google da Take É... Que fica perto da Kyoto Que é o túnel de Kyoto Que fica próximo a Kyoto também É um túnel bem assustador É um pouco diferente, ó Então Coloca aí no seu Google também Túnel de Kyoto Que vocês vão ver Esse túnel foi Construído em 1927 E é assombrado pelos trabalhadores Que morreram lá Em condição de escravo Enquanto construía Ele tem 444 metros Sabe... Sabe-se que o número 4 É amaldiçoado Para os orientais Como o número 13 Para os ocidentais Porém Seu tamanho pode variar Dependendo se você medido De manhã ou à noite Sinistro isso, né gente Pessoas relatam Que fantasma Pode ser visto Nesse túnel À noite Eles podem até mesmo Entrar no carro E assustar pessoas Causando os acidentes fatais Também existe um espelho No túnel Se você orar para ele E ver o fantasma Sofrerá uma morte terrível Ah, só tem coisas Já conta Só tem coisas assim É história Gente Que eles falam que é lenda Mas é coisa que realmente acontece Sabe Coisas que realmente acontecem Mesmo E aí As pessoas falam Ali Tem muitas pessoas Que não acreditam Mas eu sou uma dessas pessoas Que acredito Por isso mesmo Estou fazendo esses vídeos De lendas, tá Então toma bastante cuidado Se for viajar à noite Talvez você não sabe Que você tem esse sentido Talvez você não sabe Que você tem É Mamã Minha beca é mamã Porque eu estou enjoada Talvez você não sabe Que você tem assim É Recibilidade A receber espírito E você vai viajar à noite Aí nesses túnel À noite Aí gente Que está aqui no Japão Uma cidade de povo Tem aqueles túnel Então muito cuidado Toma muito cuidado Se você viajar à noite Talvez você não sabe Que você tem Sensibilidade A sentir espírito Assim Você pode estar viajando Quando de repente Você olha pra trás Assim No seu carro Tem um espírito lá E você vai assustar E vai bater seu carro Tá bom Então tome muito cuidado A viajar à noite Tá bom Então tá bom Então gente O vídeo de hoje é esse Mais uma vez Muito obrigada Por estar aqui Por assistir meus vídeos Muito obrigada Por compartilhar Tá compartilhando Obrigada Então tá bom Então é isso gente Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei Pra nós Pra mim Pra mim poder ver Que vocês estão gostando Dos vídeos E fazer mais vídeos assim Se é a sua primeira vez aqui Não deixa de se inscrever No meu canal Pra você poder ficar ligadinho Nos vídeos Que virão por aí Obrigada Por assistirem Até o meu próximo vídeo Beijinho Beijinho Tchau Tchau Tchau